Salve, salve, meus consagrados! Tudo bem com vocês? Vocês se lembram dessa música aqui, ó? Eu fui dar mamãe, eu fui dar mamãe, eu fui dar um serão extra, trabalhei com o patrão. Isso é uma bichona! Calma, editor japa, o que é isso? Não é nada disso, não. Isso é um clássico que tocava nos anos 80, serão extra, você se lembra? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Pois é, essa música dos anos 80, super bem-humorada, que tocou em todas as rádios e televisão dos anos 80, era tocada pela super banda Dr. Silvani e companhia. E hoje aqui no canal queremos saber por onde anda o grupo Dr. Silvani e companhia. E nessa pandemia, por onde anda o seu vocalista Cícero Pestana? E diretamente do Rio de Janeiro, quem vai falar aqui com o canal Rick Colavito é ele, Cícero Pestana, o vocalista e fundador dessa banda. Então já deixa seu like aqui no vídeo e comenta aí embaixo quem você quer nessa sessão por onde anda. Então, sem mais delongas, vamos saber a história de Dr. Silvani e companhia e já já falar com Cícero Pestana. Roda a vinheta! Começo da década de 80, começou surgir uma revolução na nossa música nacional. Essa revolução eram os jovens que montavam bandas de rock, seja de protesto, seja bem-humorada, que incendiava nossa juventude. E essa revolução musical e esse movimento do rock surgiu em 1982 com a banda Blitz. A Blitz tinha um tom de humor fazendo um pouco de graça, caindo assim no gosto da galera. Agora vamos para o ano de 1984, ainda na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Os jovens Cícero Pestana, Ricardo Zimit, Jorge Soledade e Edu Lissowski lançam a banda Dr. Silvani e companhia. Eles lançaram Compacto pela CBS ainda em 1984 com a faixa EO. E lançaram um LP pela mesma gravadora no ano seguinte, intitulado Dr. Silvani e companhia. Duas músicas do disco transformaram-se logo em hit, como Serão Extra e Taca Bãe Pra Ver Se Kika. Em 1987 é lançado o segundo álbum chamado Tidi. No ano de 1987, o Ricardo, vocalista, decidiu sair da banda para tentar uma carreira solo. Após várias tentativas de tentar encontrar vocalistas que não foi muito bem sucedido, o Cícero Pestana resolveu assumir os vocais da banda. E cá entre nós, ficou foda. Ficou muito louco. Ficou legal. Curte aí. Com a entrada do Cícero Pestana nos vocais, o que era bem-humorado ficou mais bem-humorado ainda. As suas performances são muito boas e engraçadas. As pessoas se animavam e riam. Aliás, ri até hoje. Ele é o máximo. Dá uma olhada aí, ó. Em 1989, o grupo lança o seu terceiro álbum, Dr. Silvana Ataca Outra Vez, agora pela gravadora RGE. No ano de 1993, é lançado o quarto álbum do grupo, A Vingança. Em 2005, é lançado o álbum Choco Choco Chocolate. Em 2015, o Dr. Silvana comemorou 30 anos, sempre na ativa no show business. E ó, vale a pena a gente ressaltar e lembrar que a banda Dr. Silvana, sob o comando do Cícero Pestana, nunca parou. A não ser nessa fase agora de pandemia, em 2020, que atingiu não só o Dr. Silvana, como vários músicos do Brasil todo nessa fase muito triste. E daqui a pouco, diretamente do Rio de Janeiro, nós vamos bater um papo com o Cícero Pestana. Como eu disse pra você, nunca parou e continua levando esse som incrível do Dr. Silvana para todo o Brasil. Fica ligado! Mas agora, nós vamos falar um pouquinho da história da banda e saber por onde andam todos os integrantes da banda. Confere aí! Ricardo Zimit era o vocalista no início da banda. Ele saiu em 1987, seguindo carreira solo. Edu Lissowski, baterista. Atualmente, ele toca com a banda Triossauros. O Jorge Soledade, conhecido como Zulu, era o baixista. Ele faleceu no dia 27 de maio de 2010, de insuficiência respiratória, depois de uma operação da horta no Hospital Pedro Ernesto, em Vila Isabel. Também passou na bateria da banda, o Quinho Mibac, que atualmente vive em Florianópolis. Atualmente, Cícero Pestana, junto com Wagner Beraldo e Maurício Melo, seguem na ativa com a banda. E agora, diretamente do Rio de Janeiro, eu vou trocar uma ideia, eu vou bater papo com ele, Cícero Pestana, fundador do Dr. Silvani, que continua até hoje levando esse som pra galera. Alô, Cícero! Obrigado por você ter aceito o convite. Seja bem-vindo aqui ao canal do Rick Colavito. E, ó, dê um alô pra galera aí! Alô, Rick Colavito! Meus amigos de São Paulo, tô com muita saudade de vocês. Vontade de fazer show por aí. Em breve a gente vai se ver de novo, tá bom? Valeu! Vamos aí às perguntas. Obrigado, Cícero! Eu lembro uma coisa bacana, que o Dr. Silvani tem essa característica de ter letras assim, engraçadas, duplo sentido, bem-humorada. E vocês viveram aquele auge dos anos 80. Então, minha pergunta é, vocês tiveram algum problema com censura na época? Se tiveram, conta pra gente. Bem, Dr. Silvani foi uma banda sempre de muito bom humor. Naquela época, nos anos 80, o pessoal primava por fazer panfletagem, porque nós estávamos saindo de uma ditadura. Existia muita gente brigando pela política, ou pelo comportamento social. A nossa opção foi fazer humor. Não sozinhos, é óbvio, como algumas bandas também, a Blitz, Nikinhos Amistrados, o Traje a Rigor. Muita gente boa fazendo comédia assim, porque a nossa intenção sempre foi divertir o público. Então, nós optamos mais pra fazer essa linha de duplo sentido, mas um duplo sentido leve, engraçado, pra divertir mesmo, pra ver o pessoal sorrir. Mas isso não nos impediu de também ter músicas censuradas. Por exemplo, naquela época a gente lançava muito, era um single, que chamava Compacto Duplo, um disco de vinil, que era uma música de um lado e uma música do outro, que tocava com agulhinha. A primeira música escolhida foi o Serão Extra, aquela que fez bastante sucesso, falava Eu fui dar, mamãe. Aquela brincadeirazinha assim, que nos deu muita visibilidade por essa brincadeirinha assim, um gordo como eu fazendo Eu fui dar, mamãe. Era muito engraçado na época. Então, quer dizer, fizemos isso, mas caímos na censura. Eles censuravam basicamente tudo que eles não conheciam, com medo da panfletagem política, ou coisas que atentavam contra a moral e bons costumes, segundo o conceito deles. E essa música, Eu Fui dar, mamãe, eles, sem saber muito bem se ela tentava ou não, preferiram censurar. Então, o primeiro single nosso foi a música Eu, Eu, que era a música otimista. Eu, Eu, Dr. Silvani, companhia. Fez algum sucesso também, bastante, no Brasil. E a música do lado bem era uma música romantiquinha, pra entrar assim, tipo, na novela das seis, que acabou não entrando. Que era o Você é chocolate com licor de cereja, torta de morango com creme de chantilly. É, obviamente, depois dessa música eu fiquei diabético. Que merda, hein? Sabia não? Naquela época também era muito popular as drogas. No meio musical, muita gente usava metanfetamina. Eu hoje uso metformina, que é muito bom para diabetes. E tivemos essa música censurada por um tempo, que logo depois, quando nós lançamos o LP, com basicamente cinco a seis músicas de cada lado do disco, a música saiu, o Serão Extra, que por acaso foi o grande sucesso do Dr. Silvani, mas era a última música do lado B. Correspondia a música, talvez, não tão concorrida assim. Mas foi esse sucesso, assim, que a gente vive até hoje. Legal, Cicero. Ó, eu também sei e lembro, né? Que eu via vocês em vários programas ali dos anos 80. Chacrinha, Gugu, Bolinha. Todos os programas vocês estavam. Assim como vocês faziam show por todo o Brasil. Então conta para mim qual lembrança, ou qual momento que você se lembra com mais carinho dessa época. Fala aí. Bem, a banana do Dr. Silvani fez muito sucesso, muito sucesso espontâneo de rádio. As pessoas pediam a música na rádio, a música Serão Extra, a música E.O. Nós fizemos um grande sucesso, isso levava a televisão a te chamar para fazer programas, porque você dava audiência. E nós fomos muito chamados na época. Eu falo até que era uma vantagem para a gente, porque as bandas de hoje não têm essa vantagem. Porque você cai no YouTube, basicamente, ou nas redes sociais, que existe um mar, uma imensidão de sucessos, de artistas fazendo as suas propagandas lá. E naquela época não, o negócio era um pouco mais dividido. As bandas tocavam em programas de televisões que eram um pouco menos concorridos. Tinha poucos canais de televisão, três ou quatro que eram os tops. Então nós fazíamos muitos programas, por exemplo, o Chacrinha ou a Xuxa. Os programas infantis, todos eles, Maira, a Xuxa, Sérgio Malandro, Mariana, eram os programas assim, tinham basicamente o dia inteiro. E esses programas tinham musicais. E tinha também o Paradão. o Paradão é aquele programa que leva 10, 15 artistas de uma vez só com as músicas mais tocadas na rádio e até dando uma oportunidade para alguns que estavam se lançando. Como era o Chacrinha, Bolinha, Barro de Alencar, Gugu, Silvio Santos. Era muito mais fácil você... Não fácil fazer o programa, você tinha que ser sucesso. Mas era mais fácil para você divulgar. Às vezes você estava em três programas e em canais diferentes. Então, se a pessoa trocasse, via você. Era uma massificação. Tanto nas rádios, que também eram muito poucas rádios segmentadas, o segmento jovem, o segmento do rock, quanto os programas que eram de parada de sucesso e eram muito populares e eram muito concorridos. Por exemplo, se fazia um Silvio Santos, era um programa de maior audiência. No domingo, já no sábado, o programa de maior audiência era o Chacrinha. Você fazia o Chacrinha, era certo você, na segunda-feira, receber telefonia, queimando o Brasil inteiro para fazer isso. E tinha outra vantagem, que era, por exemplo, fazer Faustão, que era na Band na época, era o Perdidos na Noite. Nós encontrávamos todos os artistas por lá nos camarins e trocávamos ideias e conversávamos. Era uma reunião de artistas também e nos shows. O Chacrinha fazia umas festas que a gente fazia também basicamente de troca de programa, que eram muito populares e eram com 10 mil pessoas, pelo menos, era tudo em estádio. Na pior das hipóteses, 5 mil, 10 mil pessoas. E, além de você se divulgar, divulgava também no programa. Hoje em dia, basicamente, não tem isso, porque é tudo muito virtual. Depois dessa pandemia, então, o problema está pior ainda. Naquela época, nós tivemos sorte, os shows eram muito marcantes, porque eram shows grandes, entendeu? Você fazia um mineirinho, um gigantinho no sul, um mineirinho em Minas, fazia essas festas concorridas de Chacrinha, de Bolinha, de Gugu. Então, era muito bom, era muito marcante os grandes shows que a gente podia fazer nessa época. e graças a Deus nós fizemos. Bom, nessas festas retrô, tipo festa plock, aliás, um abraço para o Luciano Viana, nosso amigo. Ó, vocês fazem um enorme sucesso, vocês bombam, a maioria dessas festas querem o Dr. Silvana. Qual é o sentimento de, de repente, você ver aquela juventude que, de repente, nem viveu nos anos 80, tá com as músicas do Dr. Silvana na boca, na boca da galera. O que você acha disso? Bacana, né? Conta aí. Festa plock, foi bolada, foi inventada, para ser três meses, para durar três meses, só com aquela lembrança, tal. Acontece que caiu no gosto popular, muita gente frequentando, muita gente pedindo, que foi um grande movimento de música popular brasileira. O rock Brasil 80. Os pais, daquela época, daí já era uma nova geração, começaram a levar os filhos para conhecer aquelas músicas que eles se divertiam tanto e sabiam cantar. O povo, hoje em dia, preza muito cantar a música junto, cantar os sucessos. Por isso que o show nosso, hoje, é muito de sucessos. A gente faz muito sucesso de amigos dos anos 80. A gente toca da nossa maneira e o pessoal curte muito, não só a nossa geração, que vem cantar junto, como as pessoas mais novas, hoje em dia. Nós temos um público novo, muito, uma renovação que muito nos agrada. É aquele negócio eternizando o nosso sucesso, é aqueles sucessos da época e o pessoal adora. As festas de anos 80 são muito concorridas pelo Brasil todo, ainda graças a Deus, porque é aí que a gente ganha a nossa grana. Então essa pandemia veio atrapalhar um pouco, mas já está quase acabando e a gente volta. É, eu citei aqui na minha narração que a pandemia atrapalhou tudo de 2020, 2021, principalmente nós do show business, né? Eu quero saber o que você tem feito nessa pandemia e como que está a galera da banda. Fala pra gente. Pra nós, é uma grande perda porque nós estamos perdendo tempo. Que queira ou não, nós já temos uma certa idade. A gente faz festa e daqui a pouco a gente não aguenta mais fazer festa. Graças a Deus, eu, por exemplo, sou produtor de disco e junto com os rapazes da banda, a gente faz algumas produções às vezes é com que a gente sobrevive hoje. É óbvio que nada disso funciona direito porque o pessoal está se guardando muito em casa e as coisas são feitas hoje pelo computador, às vezes vem presencialmente com toda a segurança, usando máscara, usando muito álcool, mantendo uma distância, mas fica muito complicado. O nosso faturamento era basicamente de shows. a gente fazia quatro a dez shows por mês. A pandemia veio assustadoramente nos impedir de aglomerar. Pior ainda são aqueles que trabalhavam com a gente, são os técnicos, são os olds, são outros músicos até que não tiveram mais essa oportunidade de fazer gravação, de trabalhar com música em geral, então tem que trabalhar com outras coisas que nem sempre tem essa oportunidade. Então eu gostaria que o público desse muita atenção para essas lives solidárias. A live já é um problema porque nós contamos muito com a participação do público. Público cantando nos dá energia, público participando é o que a gente precisa. Como não é possível mais, nós dependemos das lives, nós dependemos das doações. Então o público que sempre puder dar uma doação, qualquer valor, qualquer coisa, procure uma live desse tipo assim porque muitos músicos, inclusive a gente, precisa dessa participação de vocês. Precisamos bastante disso porque a pandemia veio para derrubar. Graças a Deus, acredito que já esteja acabando com as vacinas. Agora já está diminuindo a tal da segunda onda. Espero que não tenha uma terceira onda. e o pessoal começa a fazer show enquanto o doutor Silvana está vivo. Gente, graças a Deus fomos defendidos pelo poder superior que nos manteve aqui em linha. Perdemos muitos amigos com a pandemia. Foi uma desgraça da humanidade, como a humanidade quase que não passou nunca, ainda mais com a globalização de tudo, onde todo mundo tem contato, todo mundo viaja. Então quer dizer, eu acho que foi o pior momento da humanidade. Muita gente se mostrou solidária, muita gente se mostrou humana, mas de uma certa forma a grande maioria não prestou muito bem atenção disso, nem pôde. Agora que nós, profissionais da arte, precisamos muito da colaboração de vocês, é fato. É penoso para a gente estar sendo, mas estamos nos adaptando. Nada, doutor Silvão, nós ainda tivemos a chance de poder fazer produções, fazer gravações para os outros e até dar aula. E vamos continuar tentando, vamos tentar, tem uma aula nova para dar aí para quem gosta de gravação. Estou afim de fazer um curso de gravação passo a passo desde o princípiozinho daquele que vocês não conhecem, não sabem nem o que é o fim de microfone. Eu estou afim de fazer um curso desse. Em breve eu mando para vocês aí até para divulgar. Valeu, Rico? Cícero, valeu mesmo, aproveito para você deixar aí suas redes sociais, recado, mensagem, jabá. Fica à vontade aí, meu amigo, a casa é sua. Bem, esse foi mais ou menos o recadinho aí que eu pude dar para vocês, falar um pouquinho de doutor Silvana. Quero agradecer muito ao Rick porque essa oportunidade está sendo cada vez mais difícil para a gente porque é a forma que nós temos para falar com o nosso público. até aparecer para eles e dizer que nós estamos vivos ainda e pretendemos fazer mais alguns shows muito breve. As pessoas podem nos procurar nas redes sociais. Você tem a página do Facebook do doutor Silvana, você tem doutor Silvana no Instagram, tem doutor Silvana no YouTube, onde vocês encontram muito material aí. Quem está com saudade pode procurar ou até quem não conhece pode procurar doutor Silvana e companhia. tá bom? E nós pretendemos estar muito breve em São Paulo, um público maravilhoso aí. Rick Colavito, um beijo para você e muito, muito obrigado pela oportunidade de participar e quando você precisar, já sabe, doutor Silvana e companhia está aí para te ajudar. Eu, eu, valeu! Valeu, grande Cícero Pestana por você ter participado aqui no canal do Rick Colavito. Eu espero de coração que essa pandemia voe, passe logo, que a galera já tome vacina o quanto antes para a gente poder curtir o show do doutor Silvana e cantar essas canções incríveis. Valeu, grande Cícero! E para você que está aqui no canal, você não apertou o like? Por quê? Aperta o like, o like é como aplausos. Eu agradeço muito. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal. Eu quero agradecer mais uma vez a Vintage Produções do Roberto Yamamoto que sempre edita esses vídeos com muito carinho e também a todos esses parceiros que estão passando aqui no vídeo que contribuem com a divulgação desse canal. Eu te espero então semana que vem com mais vídeo por aqui. Eu sou Rick Colavito e eu fui sem dar mamãe, sem dar nada. Tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto